Olá, aqui é a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esteja sobre você e a sua família. Eu sou o pastor Eduardo Salote da Comunidade Adoração e Graça. Bem-vindo ao terceiro vídeo da série O Poder da Oração. Deus fala conosco da forma, da maneira que Ele quiser, a hora que Ele bem entender. Nós temos alguns mecanismos para entrarmos em contato com o céu. E o principal mecanismo deixado por Deus para que nós entremos em contato direto com Ele é a oração. A oração mostra algumas coisas no seu caráter espiritual. A oração vai mostrar a tua dependência de Deus. A oração vai mostrar a importância do Senhor na sua vida. Porque nós somos, como dizer isso sem ser grosseiro e sem ser indelicado? Nós somos farisaicos quando nós dizemos, ah, a oração é tão importante, ah, o Senhor está em primeiro lugar na minha vida. O quanto de tempo eu dedico para o Senhor e para uma vida de oração? Porque se algo é importante na minha vida, naturalmente eu vou dedicar tempo àquilo. O quanto nós temos orado. Vamos fazer um pequeno exercício aqui. O quanto você acha que seria uma vida ideal de oração? Quanto tempo por dia? Uau, maravilha! Quanto tempo você tem orado por dia? É outra coisa que você precisa saber. Então tem uma distância da vida ideal da oração para a vida real da oração. O que você precisa fazer? Pega o ideal e pega a vida real e chega num meio termo. Ora, vamos imaginar o seguinte, a vida perfeita de oração seria orar uma hora por dia. Quanto você ora por dia? Cinco minutos. O quanto você consegue melhorar isso hoje? Talvez você consiga pular de cinco para quinze minutos. Uau! Você já vai estar aumentando para em 200% do seu tempo de oração. Então pega a oração ideal, a vida real de oração e estabelece uma meta a partir de hoje. Porque se nós entendermos a oração como uma ferramenta insubstituível da nossa vida, nós vamos deixar de fazer coisas que acabam tomando todo o nosso tempo e nós acabamos deixando o que é importante, verdadeiramente importante de lado. E mais uma vez eu repito, não se engane, não é o tempo que você passa de joelho dobrado no seu período de oração. É a qualidade que você dedica a esse tempo. Preste atenção, tem marido que está me assistindo agora, seja você um pastor, um líder, que por vezes você fica do lado da sua esposa dizendo, claro, estou dando tempo para minha esposa. Você está do lado dela, mas está com controle remoto na mão ou está com o seu celular na mão. Ou seja, o tempo que você está dedicando, seja para a sua família, para o seu filho, para a sua esposa, é um tempo sem qualidade. Da mesma forma é a oração. Se você dobrar o seu joelho só para me dar, me dar, me dar, me dar, lá em Provérbios de Salomão já diz assim, eu vou até colocar o versículo aqui que eu não vou lembrar, mas Salomão fala sobre as filhas do sanguessuga, que seria me dar, me dar. Será que você é uma sanguessuga? Me dar, me dar, me dar. Será que você é uma parasita espiritual? O que é a parasita espiritual? Só que é sugar. Mas uma coisa eu quero dizer para você aqui nessa série de vídeos sobre a oração. Jeremias, ouve a voz de Deus lá em Jeremias 33, 3. Deus disse para Jeremias, clame a mim e eu responderei. Coisas grandes e firmes que você não sabe. Você está enfrentando problema no seu trabalho? Você está enfrentando problema no ministério? Você está enfrentando problema pessoal? Clame a mim, diz o Senhor, e eu responderei. Anunciar-te, ou seja, falarei para você coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Quer ter revelação do céu? Clame a ele. Quer ter novidades vindas do alto céu? Clame a ele. Eu tenho um costume, eu tenho um hábito, um costume. E eu gostaria de levar isso para você também. Dobrou o seu joelho para orar? Pega a sua agenda e coloque do lado. Porque da mesma forma que você se comunica com o céu, o céu vai se comunicar com você. Você vai ter segredos revelados da parte do Senhor para a tua vida. Preste atenção naquilo que o apóstolo Paulo diz. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus para que possais resistir contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, nem contra... E sim contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século, hóstias espirituais nos lugares celestiais. E havendo feito tudo depois de se revestir da armadura de Deus para resistir no dia mau, fique firme. Ele continua. Estejais, pois, firmes, tendo os vossos longos cingidos com a verdade, tomando a coraça da justiça, calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomando o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ele encerra lá no verso 18, dizendo assim, Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica. Ou seja, toda essa armadura poderosa, sem a oração, ela não é nada. Toda essa armadura cheia de grandeza e de poder, sem a oração, ela não é nada. Quando você está orando, você manuseia bem a espada do Espírito, que é a palavra. Quando você está em oração, você não tem timidez em lançar uma palavra profética. Quando você está em oração, você não tem medo de orar pelo enfermo. Quando você está em oração e você está calçado com os pés da preparação do evangelho da paz, você pode correr campo, você pode fazer visita, você pode fazer missões, que você não vai ter medo. Esse é o poder da oração. Se ferramentalizou, se encheu da glória de Deus, cele tudo isso com a oração. Mais uma vez eu insisto, chegou na tua igreja, na tua comunidade, no ponto de pregação, no culto, no lar, dobre o teu joelho e fale com Deus. Nós temos lutado para que a oração não seja uma coisa trabalhosa nas nossas igrejas. Quando se fala de oração, parece que você está falando de uma coisa muito difícil. Depois que você se acostuma a orar, você não quer outra vida. Depois que você pega gosto pelo ministério da oração, você não quer outra vida, porque você começa a ter relacionamentos sobrenaturais com o Senhor. E aí Deus começa a te visitar no sonho, Deus começa a dar a palavra profética para você, Deus começa a te usar dentro do ônibus, Deus começa a te usar na rua, Deus começa a usar a sua vida de várias formas. Então a oração, você tem que fazer com prazer, com gosto. Ah, mas tem muito pregador por aí dizendo que realmente é difícil orar e não é prazeroso orar. não é prazeroso até o momento que você verdadeiramente entra na presença de Deus em oração. Todo aquele processo inicial de dobrar o joelho e começar a falar e, sabe, e você ficar se coçando para pegar o celular, ou você ficar incomodado porque não vem nada na sua mente no momento da oração, você vai vencer isso passando aquele tempo com Deus visitado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, ele começa a te encher de maneira que a oração passa a ser algo prazeroso, a oração passa a ser algo gostoso. Os seus olhos começam a se abrir para as verdades da palavra de Deus. Textos misteriosos para você começam a se abrir como se fosse um livro todo iluminado com uma pergunta e uma resposta. Você começa a entender a vontade de Deus através da oração. Ore o quanto você está orando. Prove o poder da oração. Eu tenho certeza que Deus vai mudar por completo a tua vida espiritual, ministerial, familiar, em todas as esferas. Se você ainda não é assinante desse canal do YouTube, deixe o seu like, deixe o seu joinha, faça o seu comentário e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa se envolver mais com esse ministério poderoso chamado oração. Deus abençoe a sua vida, paz e prosperidade. Fique com Deus.